Fala galera, tudo beleza? Pessoal com a Zé Abolada e vamos hoje trazer uma dica pra vocês de PC Gamer a custo-benefício Porque um rapaz aí deixou um comentário, vou deixar na tela pra vocês agora Esse que vocês estão vendo aí em cima, rapaz, do Click Cyber, ele falou Alguém poderia me ajudar? Estou querendo montar um PC Gamer só pra jogar CS, LOL, entre outros jogos, até R$ 1.000 ou R$ 1.200 Ou seja, ele já estipulou o teto máximo que ele pode gastar, que é R$ 1.200 Só que está complicado, ele está com dificuldade pra achar, né? E alguém poderia me ajudar? Estou com muita dúvida, muito obrigado Então tá respondendo a esse rapaz e outras pessoas também que procuram computadores gamers, né? Que rode os jogos como CS, LOL, Dota, esses jogos mais simples Respondendo a dúvida desse rapaz e de outros também Eu estou aqui pra montar um PC até R$ 1.200 Que você vai poder jogar seu LOLzinho, seu Dota, seu CS, seu Team Fortress E outros jogos antigos e também alguns novos Com a qualidade mais baixa, mas você vai conseguir rodar E é isso E só pra dizer antes que chegue alguém Ai, como tu é burro, não sei o que, que blá 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 Cara, o rapaz, vocês viram aí no comentário do cara O cara só tem R$ 1.200 pra montar um PC Então, vamos fazer um PC novo, tá? Novo, nada de peça usada Tudo novo, com garantia Que ele possa estar trocando ou fazendo upgrades futuros Até R$ 1.200, beleza? Então, beleza, galera Temos aí, já a configuração aqui em cima desse outro Nossa, esse lado aqui Me enrola aqui, cara Desse lado ali em cima, que vocês estão vendo Tem um... vamos começar pelo processador, tá? É um AMD A6-7400K Esse AMD, ele é um APU Ou seja, ele é um processador E também tem placa de vídeo integrada, né? Se eu não me engano, é da R5 Series, né? Você vai estar podendo rodar os jogos só com esse processador, certo? A placa mãe é 1 GB da FM2 O socket FM2, já preparada pra esse processador Com DDR3 pra memória, né? A memória é 8 GB Um pente de memória de 8 GB 1600 MHz da Kingston Hyper Fury Head Que eu achei, tá? O HD de 3.5 SATA 1 TB E 6 GBS por segundo Que é o SATA 3, né? E uma fonte ATX da Cooler Master 400W Elite Power E um gabinete NOX Modus ATX Que vocês estão vendo Aqui na foto, aqui ao lado, né? E sabe qual é o valor disso aí, cara? Tá aqui em cima também, ó Pra esse lado Nossa, sempre me enrola aqui, cara 1132,90 centavos Deu esse PC, cara Você está duvidando? Então vamos ver peça por peça agora Onde eu encontrei essas peças novas, né? Com garantia E vou mostrar peça por peça E também o teste Pra vocês verem depois Como funciona Este PC de 1132 reais Com 90 centavos Então, beleza, galera Começando aqui com o processador Vocês estão vendo aí o AMD A6-7400K Que eu falei ali Está aqui, ó 160 reais à vista, tá? Lembrando que esse preço Que eu estou colocando É o preço à vista, né? Você pode estar achando Nesta loja aqui Que já é uma loja confiável Eu não vou falar o nome Porque, né? Vocês já estão vendo aí Então vocês podem estar comprando Esse processador Por 160 e 11 centavos À vista A fonte eu também achei Nessa mesma loja, né? Que é a fonte da Cooler Master Eu achei ela bem barata Inclusive Uma fonte muito boa Confiável É... Por 129 e 63 centavos Agora uma outra loja confiável Também que vocês conhecem muito aí Né? Com a placa-mãe, ó Vocês estão achando ela Por 239,90, né? O valor à vista Lembrando que eu estou colocando O valor à vista Que é a Gigabyte, né? E aqui embaixo tem todas as... As coisas dela, né? Tipo, vocês podem estar colocando Até mais 8 gigas de memória Né? Colocando até 16 gigas de memória Ou seja, esse PC que eu estou montando Vocês podem dar um upgrade depois Com mais memória Ou até mesmo placa de vídeo Se você quiser O HD nessa mesma loja aí Agora também Por 204 reais com 90 centavos, tá? O HD de 1TB 7200 RPM 64 MB de cache 6 GB, né? De transferência Que é o SATA 3 É um HD muito bom 1 TB tá muito bom Pra vocês que querem jogar Umas coisas mais simples E também pra utilizar o computador Como trabalho, né? A memória eu achei No mercado livre, tá? Num vendedor confiável Vocês estão vendo aqui, ó A barra totalmente verde, né? O cara vendeu 443 Vocês podem estar achando De outro vendedor Mas eu achei esse aqui Memória de 8 GB de DR3 1600 MHz da Kingston Que é uma marca boa Por 259,99 Já com frete incluso O frete é grátis Para todo o Brasil Se você morar no Acre Você vai ter frete grátis também Por esse mesmo valor E o gabinete não O mais importante Eu escolhi um qualquer ali Um bonzinho Pra você ter pra equipar Você pode estar optando Por um gabinete mais simples também, né? Isso vai do... Vai da sua preferência Mas eu já coloquei um básico aqui Por 119, né? Na Kabum também Que é o gabinete Nox Modus ATX, né? Esse gabinete que tem uma ventoinha já E tem um ledzinho vermelho na frente Vai dar aquela aparência de gamer, né? Lembrando que vocês tem que Levar em consideração Se você for pegar esse PC Essas mesmas peças Se você pegar essa placa-mãe Vocês tem que lembrar Que tem que pegar um gabinete Nessa Form Factor ali, ó Micro ATX, tá? No caso, como é que eu vejo isso, né? Se vocês pegarem outro gabinete, né? Ou outra placa-mãe Vocês tem que analisar isso Eu vou mostrar pra vocês Vindo aqui embaixo Vocês vão ver qual a placa-mãe Que ela suporta Esse gabinete suporta E aqui, como vocês estão vendo, ó Ele suporta ATX e Micro ATX, certo? E como eu saber Qual a minha placa-mãe Se eu escolher outra placa-mãe, por exemplo Vocês vêm aqui em Form Factor Na placa-mãe, ó Lembrando que aqui, ó Tô no... No negócio da placa-mãe, né? Vai na descrição Aqui, Form Factor Forma Micro ATX Ou seja, este gabinete aqui É compatível com essa placa-mãe Porque ela suporta ATX e Micro ATX Enfim, agora vocês vão ver Este computador aí Sem placa de vídeo, né? No caso, usando só a APU Só o processador Rodando alguns games Vou deixar rodando o vídeo aí Pra vocês tirarem suas conclusões Deste PC De R$1.132,90 Vamos nessa, então Reloading, be right with you R$1.133,90 R$1.143,90 R$1.133 Clear! ARAAAAA! ARAAAA! ARAAA! R$1.134,90 ARAAA! ARAAAAA! Show de bolinha, né? O PC roda ali legal, ali no médio, com qualidade baixa também, né? Em resoluções mais baixas e em jogos mais simples. Lembrando que esse PC, né, galera? Ele é um PC totalmente novo, com garantia, né? São peças que ainda se encontram no mercado, diferente de outros vídeos que vocês veem de a galera fazendo vídeo sucateado, né? Comprando peça usada ali, outra ali, comprando de site ali, ali, né? No caso aqui, lojas confiáveis, peças novas, né? PC de R$ 1.132,90. Lembrando que vocês podem estar fazendo um upgrade, né? Colocando uma plaquinha, rapaz, uma R7-240, né? E quanto vai ficar esse preço? Vamos ver agora. Preço com a placa de vídeo, R7-240, vai para R$ 1.348,80. Ou seja, você vai ter um processador APU, preparado já com vídeo integrado, e também com uma R7-240 ali, para empurrar um pouquinho mais FPS e qualidade nos seus jogos. Inclusive, tem um vídeo que eu vou deixar passando agora, essa máquina aí, rodando com uma R7-240. Enfim, são duas opções aí, baratas, que você tem, que você pode fazer. Colocando esse processador e essa placa de vídeo, fica R$ 1.348,00, né? E só o processador, sem a placa de vídeo, você também vai poder estar rodando os jogos. Vai ficar R$ 1.132,00, né? Sem a placa de vídeo, opa, sem a placa de vídeo no caso, né? Aí fica a sua decisão, né? Se o seu teto máximo é R$ 1.200,00, vai nesse computador. Agora, se tu pode gastar um pouquinho mais, R$ 100,00, R$ 100 e poucos a mais. Aí, rapaz, aí, rapaz, recomendo que você coloque a placa de vídeo, para você não ter dor de cabeça tão cedo, beleza? E é isso aí, a nossa primeira dica é essa, frisando este PC. Então, beleza, galera, vamos para a outra dica de PC Gamer, agora com o Socket AM4, que lançou recentemente pela AMD, né? Começando aí com a AMD A10-9700, da Bristol Ridge, né? Que é um APU um pouco, um pouco não, bem mais forte, que é aquele A6 que eu acabei de mostrar, né? Lembrando que ele já usa tecnologia DDR4, né? Tecnologias mais recentes. E ele é um quad-core com 2 MB de cache, 3.5 até 3.8 de Max Turbo. A placa-mã é uma da Gigabyte, né? Uma band de entrada, assim, para DDR4. A memória de 8 GB DDR4, 2400 MHz, da Crucial. HD 3.5 Barracuda, 1 TB da Cine Gate de SATA 3, né? 6 GBs por segundo, uma fonte Kougar de 400 watts reais, 80 plus bronze, né? O selo 80 plus bronze. Fonte Kougar, que é uma fonte confiável. E o gabinete Nox Modus ATX, que está aí ao nosso lado, certo? Lembrando que este PC, você vai poder futuramente, se você montar este PC, você vai poder futuramente colocar um Ryzen 7 1800X, que é o topo ali que você pode estar colocando nesta placa-mãe com upgrade de processador. Você também pode estar colocando mais memória e também placa de vídeo, né? É um computador, assim, de entrada para quem quer investir um pouquinho mais e que futuramente quer dar uma mexida nele, né? Você pode estar fazendo isso, melhorando e muito este computador. Só que este preço ficou um pouco mais alto, né? O preço deste computador, porque ele é mais atual, né? E todos sabem que tem a mineração, né? Está fudendo todas as peças do mercado. E infelizmente não tem como achar um preço melhor, né? Infelizmente. Então o preço dele ficou R$ 1.625,60. Vocês podem estar procurando essas peças na Kabum, certo? E outros sites, vou até mostrar para vocês aqui onde que eu achei, né? Para chegar a este preço. Temos aqui na Kabum, né? O processador, como vocês estão vendo. Placa-mãe também, ó. E eu vou deixar tudo na descrição, tá? Esses PCs para vocês verem, certo? A fonte também na Kabum, certo? A fonte Koga, que eu falei. 80 plus bronze, 400, você já pode colocar uma plaquinha um pouquinho mais forte aí, de repente, futuro upgrade, né? O gabinete é o mesmo. Isso aí é relevante. Isso aí você pode escolher outro, se você quiser. Lembrando daquele fator importante que eu falei, do micro ATX, né? Ou do ATX, dependendo do modelo da placa-mãe. E o HD, né? E a memória, eu achei no Mercado Livre. Memória DDR4, 8GB, o print de 8GB. 2.400 MHz. Frete grátis para o do 382. Nas lojas oficiais, vocês vão achar por 450, 500 reais. Ou acima disso, cara. Porque a memória está muito cara. E está realmente muito barato com este vendedor aqui. E está verde, né? Como vocês estão vendo. Vocês podem estar achando em outro anúncio também. Isso vai do seu interesse e da sua sorte também. Vou deixar um vídeo rolando, né? Este PC rodando alguns jogos. Vai ser bem curtinho, mais para vocês verem como é que funciona e tal. Só para vocês verem ali os frame rate. Ele roda um pouquinho melhor, né? Que o outro PC que eu mostrei. Lembrando que ele também é um APU. Ele não está com placa de vídeo. Vocês podem estar colocando e colocando mais memória. E está usando já memórias DDR4. Que é as memórias de arquitetura atual, né? Mais atuais. E o socket AM4, que é o socket novo da AMD, né? Lembrando que vocês podem estar fazendo upgrade até o Rizze 7800X neste PC. E agora vamos para o último PC de dica aí, galera. Deste vídeo. Que é com o Intel agora, né? O Intel mais recente usando o DDR4 também, né? Temos aí o Pentium G4560 da Cab Lake. Que é um processadorzinho bem porretinho, cara. Ele é fortinho, cara. Ele é... Ao mesmo tempo que ele é fraco, ele é forte, cara. Ele consegue empurrar bem. Lembrando que se você montar este PC, você vai estar podendo colocar o i3, o i5 e também o i7. Até o i7, o i7 700K que vocês estão vendo aí em cima, né? Como upgrade de processador. Vocês também vão estar podendo fazer upgrade de memória, colocando até 16 GB de memória DDR4. E também melhorando a placa de vídeo, né? Ou a fonte e outras coisas que vocês queiram fazer neste PC. Se vocês pegarem exatamente esta configuração que eu estou falando, você hoje vai encontrar no mercado por volta de R$ 1.599,50. Agora eu vou mostrar para vocês onde que eu encontrei este valor e essas peças. Então tá, aqui temos o Pentium Cab Lake G4560 que eu mostrei, né? R$ 242,90 aqui na Kabum. A placa-mãe aqui da Zoc também na Kabum. Lembrando que eu vou deixar na descrição todos os nomes das peças para vocês na Kabum. A memória no Mercado Livre, no mesmo jeito do PC anterior que eu mostrei para vocês, com R$ 382,00 com frete grátis, né? Com um vendedor confiável. O HD no Kabum também, por R$ 204,90. A fonte do Cougar por R$ 189,90 na Kabum também. A placa de vídeo, essa i7-240 eu deixei bem básico, né? Só para dizer que é um PC de entrada. Mas você pode estar colocando uma placa melhor, né? Aí vai do seu poder aquisitivo. R$ 215,90 na Kabum. E o gabinete que é irrelevante, você pode estar mudando, colocando um mais simples, um mais fodão. Aí vai do seu poder aquisitivo também. Por R$ 119,00, né? Lembrando dos fatores que eu falei lá. Vendo o fator, o tamanho da placa-mãe que você está pegando e também do que o seu gabinete pode estar aceitando, né? Vocês têm que ver na descrição do gabinete e da placa-mãe. Agora eu vou deixar um videozinho rodando aí desse PC que eu acabei de montar aí. Como é que ele roda, né? Quanto CFPS ele pega. Lembrando que vocês podem estar atualizando esse PC até o i7-700K, né? Colocando uma placa de vídeo melhor, de repente, uma fonte, memória, né? Aí vai depender do seu poder aquisitivo. Ele já está preparado para a arquitetura do DR4, né? E processadores da Intel. Então, beleza, galera. Vamos sinalizar o video com esse PC aqui, que foi o primeiro que eu mostrei. Que esse sim é o custo-benefício, realmente. R$1.132,90. Você pode estar montando uma máquina gamer. Claro que não vai ser uma máquina potente. Mas é uma máquina que vai rodar seu CS, seu LOL, jogos antigos. Alguns jogos novos rodando na configuração baixa, né? Em resolução mais baixa. Lembrando que você pode estar fazendo upgrade, né? Colocando mais memória, mais HD. É uma placa de vídeo, né? Então, vai depender do seu poder aquisitivo. Acho que compensa muito para quem tem um teto máximo com R$1.200, como o nosso amigo que comentou aí. Como esse nosso amigo que comentou aí em cima, né, cara? Que ele quer montar um PC para jogar um LOLzinho, um CS, até R$1.200,00. Então, está respondido aí, cara, para você. É esse PC aí que eu recomendo para ti. Se teu teto máximo realmente for R$1.200,00, né? Mas dei outras opções para as outras pessoas que também estão procurando. Outras formas, outros PCs, outras ideias. Foi com muita pesquisa que eu consegui encontrar isso. Lembrando que esses PCs são totalmente novos. Vocês vão ter garantia. São peças novas, não são usadas. E estão em circulação no mercado. Então, é isso aí, galera. Será que vocês tenham gostado? Deixe seu like, seus comentários. Quem não é inscrito, inscreva-se. Espero que tenham respondido as dúvidas da galera. E muito mais em breve a gente vai discutindo mais sobre peças e tal aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido. Grande abraço e até mais. Valeu!